No último sábado no Cidade em Ação, nós conduzimos aqui a entrevista do Samuel, que é esse jovem que vocês estão vendo na tela ao lado do Padre Egídio, que pela primeira vez resolveu falar com a imprensa. E em uma longa entrevista ele disse, eu falo com o Tribuna Livre, eu falo com a Arapuã, eu converso com o Bruno Pereira e converso com o Diego Lima. O Diego Lima foi até a residência, onde o Samuel nos recebeu, ao lado dos seus advogados. E nós conduzimos essa entrevista do Samuel, que você acompanha inclusive parte dessa entrevista agora. Ô Samuel, e como se deu esse furto dos salários? Como tudo começou? Por isso você foi chamado pelo Padre Egídio, porque você, além de, você era funcionário do setor de tecnologia. E porque o cara que é do setor de tecnologia estava viajando com o padre, exercendo outras funções lá no hospital. Por que você viajou e não o diretor administrativo, o assessor do padre, o almoxarifado? Foi você que viajou para Nova Iguaçu com o padre? Durante o mês de março, voltei ao hospital, retornei, né? Foi recontratado, assinaram minha carteira novamente como diretor de tecnologia. E Padre Egídio me convidou. Ele sempre teve uma confiança de fazer relatórios, seja da igreja, seja do hospital, material gráfico. E talvez fosse por isso que ele me convidou a ir a Foz do Iguaçu, o quarto bazar que eu participei. E este foi o primeiro que eu fui a Foz do Iguaçu receber essa doação com ele, responsável pelas mercadorias do hospital Padre Zé, e ele responsável pelas mercadorias de ação social arquidiocesana. E durante o nosso recebimento, o padre Egídio pediu para separar em 15 caixas os itens mais caros. iPhones, smartwatches, aparelhos de linha Xiaomi, enfim, os itens mais caros. Esses itens seriam colocados dentro da sala dele, a sala da presidência do hospital. A lei dele, você, quem mais tinha a chave da sala da presidência? Eu não tinha a chave. E como foi que esse celular foi furtado da sala da presidência? Não houve furto. Padre Egídio autorizou, eu digo, diante de toda a Paraíba, já que o próprio padre não teve coragem de vir aqui falar, eu agora estou falando, o padre autorizou a venda de 270 aparelhos eletrônicos que estavam dentro da sala dele. Autorizou você ler ou você vender? Como assim? Vender os aparelhos e entregar o valor em espécie a ele. Ele combinou isso com você? Ele combinou isso comigo. Samuel, vendo uma parte desses itens, aqui vamos vender a metade, tinha 520, nós vendemos 270 e eu fui várias vezes ao apartamento de Padre Egídio localizado lá no Luxor Paulo Miranda, na beira-mar do Cabo Branco, entregar dinheiro em espécie a ele da venda dos produtos que ele me pedia por ser em espécie. Eu tomei conhecimento nos últimos meses, no decorrer do inquérito policial que foi aberto, quando comecei a consultar os servidores do hospital e comecei a contestar isso. E lá consta a transferência de um veículo jipe Compass para o acerbispo da Paraíba. E por curiosidade eu disse, padre, aquele seu jipe branco que o senhor tinha com motor DT270, ainda está com ele? Não, eu dei ao acerbispo para renovar por mais 5 anos o estatuto. Para ele se manter no cargo por mais 5 anos, ele disse que deu o cargo de presente ao bispo? Sim, ao bispo. O bispo disse que é mentira, mas... O bispo disse que... Eu fiquei sabendo, não através do bispo, mas de um padre, que a arquidiocese comprou aquele veículo. Mas o padre Egídio disse para o senhor que ele deu de presente ao bispo, em troca o bispo renovaria o mandato dele por mais 5 anos à frente do hospital? Sim, como diretor-presidente do hospital. Foi isso que ele me falou. Eu vi o documento, não quis questionar mais e só perguntei sobre o carro. Porque muitas vezes ele ia no hospital com o carro. Então, foi isso que ele me falou. Que para renovar o estatuto do hospital, ele passou o carro para o bispo. Eu não faço a mínima ideia de como ele faturava isso e como as contas eram aprovadas. Porque, por exemplo, lá no hospital Padre Zé, nos fundos, tem um prédio que foi construído com orçamento acima de 2 milhões de reais, que foi nomeado como Lar Maria Odília Pereira Lins, que é a mãe do governador do estado, que já faleceu. Então, foi uma homenagem. E esse prédio foi construído e hoje é mantido com um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Humano no valor de 500 mil reais. Mas o prédio não funciona. Entra 500 mil, o prédio é fechado. O prédio está fechado. E quem é a diretora do prédio é a esposa do sobrinho do padre. A diretora do prédio que está lá fechado. E tem 500 mil de orçamento e não funciona. E não funciona. Assim como também... Por que o senhor não denunciou a secretária pauliana? Eu tomei conhecimento no decorrer, agora já no final, do que estava acontecendo diante dos celulares. Eu fui buscar informações do que estava acontecendo por trás disso. E porque ele tinha me exigido tanto isso, que os pagamentos fossem dinheiro. E então foi quando surgiu a desconfiança. Até então, para mim, era um homem íntegro, que fazia ali solidariedade, que ajudava os mais pobres. Mas que, na verdade, se trata de um homem ganancioso, de uma pessoa que utilizou da solidariedade pública para se beneficiar a si mesmo. Só Guarabira recebe um milhão de reais e duzentos mil para entregar café, almoço e janta. E ao chegar numa vistoria desse projeto em Guarabira... Que projeto é esse? Projeto Prato Cheio. Prato Cheio. E é coordenado pelo hospital em cinco cidades com os recursos da Secretaria de Desenvolvimento Humano, da secretária pauliana, que destina esses valores. Certo. Então, durante uma fiscalização que eu fiz, semanal, me deparei com uma quentinha de um morador de rua, com uma bolacha e uma fatia de bolo. E eu achei aquilo dali imoral e injusto para o valor que era destinado. Coloquei no relatório, assinei e perguntei ao padre o que é que a gente ia fazer. O padre me tirou da função e colocou a mãe de pauliana como coordenadora dos projetos em todas as cidades, inclusive na cidade de pauliana, em Pombal. É, quer dizer que quem fiscalizava esse projeto, o Prato Cheio, quem fiscalizava esse convênio, era a própria mãe da secretária pauliana? Sim, ela que estava à frente, juntamente com a ex-diretora do hospital, que estava fiscalizando o projeto, depois que eu fiz a denúncia ao padre Agílio, que eu não concordava de um morador de rua receber uma bolacha e um pedaço de bolo no café da manhã. A secretária pauliana tinha conhecimento que a mãe dela estava fazendo isso, fiscalizando, designada pelo hospital? Sim, porque até então foi ela que pediu ao padre para contratar a mãe dela. Outras pessoas colaboravam com esses supostos desvios dentro do hospital, tipo diretor técnico, diretor administrativo, servidores lá, contribuíam para que o padre, em tese, praticasse esses desvios? Sem sombra de dúvidas. Tenho certeza que a ex-diretoria, com certeza, tinha conhecimento... Quem, por exemplo? A ex-diretora Janine, a tesoureira Amanda, com certeza tinha conhecimento, porque as contas eram no nome de Amanda, ela que assinava. Quando ela fazia os pagamentos de TV, das coisas de luxo do padre, os recibo, e saiu no nome dela, recibo de pagamento, a ex-diretora fazia questão de economizar em fralda, em economizar em insumos do hospital, para economizar, e porque tanta economia, se o hospital tinha condição de manter um padrão real, e dar realmente a dignidade que os pacientes precisavam. Olha, minha gente, toda essa entrevista, ela foi concedida ao nosso programa no último sábado, de forma exclusiva. Quando nós conversamos com o Samuel, ele nos recebeu na residência dele, ele conversou com o Diego Lima, ele conversou comigo, ele nos deu a total atenção, e ele simplesmente abriu o jogo diante de tanta coisa. Primeiro, é preciso dizer, igual eu disse para ele, o que eu estou falando aqui, eu falei para o Samuel, quem assistiu a entrevista inteira, viu, o Samuel não é vítima da história, o Samuel também é participante desse esquema criminoso, na questão da venda dos aparelhos de telefones. Eu até questionei a ele, quanto que você recebeu? Todas essas perguntas foram feitas a ele. Eu fico triste diante de tudo isso, de saber que isso aconteceu dentro do Padre Zé, através de um homem que é tido, foi tido durante muitos anos como um bom cidadão, como um bom pregador, como um alguém que leva a palavra de Deus, e que infelizmente nos causa essa decepção. A minha preocupação é para a preservação da obra do Senhor. A essência da Igreja Católica, a essência da nossa fé, todos esses fatores que nos levam até Deus, nós temos que preservar a Igreja Católica. Nós temos que preservar os homens de bem da Igreja Católica. Esses devem ser preservados. A Igreja Católica está sendo vítima, infelizmente, desse esquema criminoso, mais um envolvendo um padre. E a gente não pode dizer, ah, mas a Igreja Católica isso, ah, mas a Igreja Católica aquilo. Em todo lugar tem isso. Em toda e qualquer profissão, em toda e qualquer instituição, tem corrupção nesse país dentro do judiciário, tem corrupção dentro do Ministério Público, tem corrupção no meu meio da imprensa, tem corrupção dentro da advocacia, tem corrupção na política, tem corrupção no meio da medicina, tem corrupção na área bancária, tem corrupção onde você imaginar. Agora, é preciso se identificar essas pessoas e tirar essas pessoas do meio. A obra do padre Zé não pode parar jamais. Você não pode ter a sua fé impactada, você não pode jamais aí ter a sua fé interrompida, deixar de crer em Deus, por conta que isso aconteceu. Não, jamais. É preciso ir à missa, é preciso ir conversar com Deus, é preciso ter amor, ter carinho pelo padre que você gosta, pelo pastor, pelo líder religioso. É preciso ter isso. Mas é preciso pedir a Deus inteligência, a imaturidade, para que Deus nos dê os sinais dos caminhos que nós estamos seguindo. Peraí, eu estou aqui nessa igreja, eu estou aqui nesse local, aqui, Deus me dá inteligência, Deus nos conduza com inteligência, com sabedoria, para ter alertas de quem realmente merece a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa consideração. Um líder religioso é algo muito importante na nossa vida. Tem decisão que você toma, você consulta o seu líder religioso, tem coisa na sua casa, quem é casado, que nem o seu marido sabe, nem a sua esposa sabe, mas você consultou o padre, consultou o pastor, consultou o líder religioso. Então, assim, é muita confiança que você coloca na mão de um líder religioso, né? De uma orientação, você pedir uma orientação espiritual, de um negócio que você vai fazer, né? De um plano que você tem, de um problema que você está passando, você chega lá. Eu fico imaginando, eu fico imaginando do padre Egídio, quem se confessou com o padre Egídio, né? Quem se confessou com ele? Porque por tudo que ele fazia, isso aí é capaz de tudo. Por tudo que eu tive conhecimento das acusações contra o padre Egídio, isso aí é capaz de tudo que você imaginar, de tudo que você imaginar. E esse sabia enganar bem a sociedade. Esse sabia enganar bem. carinha de, de, tan, 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 coitadinho, tal, né? Mas era só pra disfarçar pra sociedade. Olha, é preciso esclarecer muito o que está sendo dito pelo Samuel. E você, Samuel, não pode ficar impune, não. Você também é parte dessa história, né? Você também precisa ser investigado. O que você está dizendo aí não é a verdade absoluta do que aconteceu. Você precisa ser investigado também e bem investigado. Não é só chegar aqui, não, a culpa é desse, desse, daquele. É a tua culpa também, né? A produção do nosso programa Tribuna Livre entrou em contato com a assessoria da Arquidiocese da Paraíba sobre acusações, sobre as acusações envolvendo o arcebispo metropolitano, Dom Delso, mas até o momento não obtivemos resposta. Também a Arquidiocese não se comunicou. Já a assessoria de desenvolvimento humano, secretária Pauliana Dutra, informou que a mesma estava voltando de viagem e que não irá se pronunciar sobre o assunto. Inclusive, o nosso espaço aqui fica à disposição de todos os envolvidos. são seis e cinco